Bom dia, gente! Vamos lá continuar a nossa subtração. Hoje nós vamos ver subtração com reagrupamento, tá? Hoje nós vamos ver com o pedir emprestado, né? Também já sabemos, né? Então, na página 132, ele começa aí a dar o exemplo, né? 132, 133 é o exemplo que ele dá, que é 8.069 menos 6.598, certo? Como é que eu sei que eu tenho que pedir emprestado para a casa do lado? Quando o meu número de baixo for maior do que o meu número de cima, certo? Quando o meu número de baixo for maior do que o meu número de cima, eu tenho que pedir emprestado. 8 para chegar em 9, só falta 1. Então, não precisa pedir emprestado, porque o 8 é menor do que o 9. Aqui, ó, 9 para chegar em 6 não dá, porque o 9 é maior do que o 6. Então, vou pedir emprestado. Vou pedir emprestado para a casa. Só que aqui também não tem nada. Como é que ele vai emprestar? Então, ele vai pedir emprestado para o 8, que vai ficar 7. Aqui, ele pediu emprestado, ele ficou com 10. Porque sempre que empresta para a casa vizinho, é de 10 em 10, certo? Só que aí, pronto, ele ficou com 10. Agora, ele vai emprestar para cá. Então, se ele vai emprestar, ele vai ficar com 9. E aqui, com 16, já que empresta de 10 em 10. Certo? Agora, eu tenho 9 e quero chegar em 16. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7. 5 para chegar em 9, né? Porque ele já pediu emprestado. Emprestou, ficou com 9. 5, 6, 7, 8, 9, 4, e 6 para chegar em 7, 1, certo? Sempre que eu vou pedir emprestado, eu peço emprestado para a casa da frente, certo? Se eu pedir emprestado, eu corto o número que tem e escrevo o número que ficou. Que aí, eu não me confundo, certo? Então, vamos lá treinar. Vamos fazer da 134 a 139, tá? São várias questões, mas são fáceis, certo? Você vai treinar a sua subtração. Porque eu sei que ainda tem gente que tem dificuldade, tá? Então, vamos lá treinar, ok? Pausa o vídeo, responde tudo, depois volta para conferir a correção, certo? Vamos lá? Vamos corrigir. Página 134. Na 134, de acordo com a tabela. Você vai olhar aí a tabelinha aí da página 132, tá? Quantos habitantes o município de Califórnia tinha a mais do que o município de Alpestre? Então, vamos fazer a subtração. 8.069 menos 8.027, certo? 7 para chegar em 9, precisa pedir emprestado? Não, porque o 7 é menor do que o 9. Então, 7, 8, 9, 2. 2 para chegar em 3, ou, perdão, 2 para chegar em 6, né? Não precisa pedir emprestados. 2, 3, 4, 5, 6, 4. 0 para chegar em 0, é 0. E 8 para chegar em 8, é 0. Então, 42, certo? O município de Califórnia tinha 42 habitantes a mais do que o de Alpestre, certo? Bem, quantos habitantes o município de Campo Belo do Sul tinha a menos do que o município de Alpestre? Então, 8.027 menos 7.483, certo? 3, 4, 5, 6, 7, 4. Olha aqui, ó. 8 é maior do que o 2, então, preciso pedir emprestado. Só que o 0 não tem nada, então, eu vou pedir para o 8. Peço para o 8 que vai ficar 7. Aqui vai ficar 10, mas ele vai emprestar, vai ficar com 9. E aqui vai ficar com 12. Sempre que você pedir emprestado, coloque o número que ficou, para você não se confundir, certo? Agora, eu tenho 8 e quero chegar em 12. 8, 9, 10, 11, 12, 4. 4 para chegar em 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5. E 7 para chegar em 7, 0. Então, o município de Campo Belo do Sul tinha 544 habitantes a menos do que o de Alpestre, certo? Na primeira aí, vai dar 29.898. B, 17.899, certo? Eu vou dar as respostas, porque como é subtração, né, é mais fácil, a gente já sabe, então, vamos para o vício não ficar muito grande. Questão 2, né, ele quer que você, quantos metros de altura o Burge, Cáfila, não, Califa, tem a mais do que o da Torre Norte? Então, você ia subtrair 828 menos 158, 670, certo? Então, ele tem, o Burge, Cáfila, tem 670 metros a mais do que o edifício Torre Norte, certo? Questão 3, sem realizar cálculos por escrito, estime o resultado de cada subtração incomplete com os números das fichas. Então, você ia aí, ó, cálculos de cabeça, né? Ele arredondou e calculou, então você vai fazer a mesma coisa, você vai arredondar e calcular, certo? Lembra que a gente já aprendeu a arredondar na adição. Então, no item A, 19.874, B, 4.110, C, 4.951, D, 8.091, E, 49.523 e F, 30.641. Lembrando de colocar os cerdos. Página 136. Vamos lá, questão 4. A, 1649. B, 36.365. C, 16.964. D, 52.469. E, 5.629. F, 44.797. Quinta. A, 123. B, 217. C, 823. D, 909. E, 1312. E, F, 2387. Certo? Você ia resolver aí o probleminha, ó. Na questão 6. Quantos reais sobraram na conta bancária de Pedro? Então, você ia subtrair aí os dois números. 48.535, menos 39.988. Dá igual a 8.547. Então, sobraram aí, né? 8.547 reais. Questão 7. Você ia observar aí o quadro. Ia responder. De acordo com esse quadro, no mês de fevereiro foram vendidos quantos doces a mais do que o mês de janeiro? Então, você ia subtrair fevereiro de janeiro. Então, 6.354, menos 2.458. Dá igual a 3.896. No item B, quantos doces ele precisa vender no mês de abril para atingir seu objetivo? Então, você ia fazer duas continhas aí, tá? Você ia ter que somar. Ele quer vender 15.000 doces, né? Então, você ia ter que somar janeiro, fevereiro e março. O resultado, você ia subtrair dos 15.000 que ele quer chegar, certo? Então, 2.458, mais 6.354, mais 4.294, dá 13.103. Agora, você vai pegar os 13.106 e vai subtrair do total que ele quer. Então, 15.000 menos 13.106, dá igual a 1.894. Então, no mês de abril ele tem que vender, no mínimo, 1.894, né? Que aí ele atinge o objetivo dele, certo? Certinho do lado. 138. Página 138, questão 8. Você ia ter que colocar aí as fichinhas aí, os números que estão nas fichinhas nos lugares corretos. Então, item A, 720. Item B, ou você colocaria 250 ou 1.435. As duas estão certas, tá? 250 ou 1.435. C, 2.476. E D, 1.435 ou 250. Você vai... Se você botou na B, 250, na D você vai botar 1.435. Ou, investe, tá? Não pode repetir as duas. O que você colocou na B, você não pode colocar na D, certo? Questão 9, você ia criar aí um problema, observando aí esse gráfico, resposta pessoal, resposta sua, ou criação sua, né? E a página 139, você ia aí resolver de acordo com o que ele marcou, ó. Então, 132 mais 255, dá 387. 466 menos 79, dá 387. 387 mais 12 é igual a 399, certo? Então, você tinha que fazer aí os cálculosinhos. Na B, o que você pode observar em relação ao resultado obtido? Os resultados são iguais, né? A igualdade se manteve verdadeira, né? Você vai escrever o que você observou aí, certo? E na questão 11, você ia completar aí pra ficar um lado igual ao outro, certo? O que você ia fazer? 60.496 menos 15.358, dá igual a 70.487, menos 25.349. Aí, nesse espacinho vazio, você vai colocar 22.047, certo? E no item B, no espacinho aí vazio, no primeiro é 10.000, e no segundo espacinho vazio também é 10.000, tá? Certo? Então, beijinhos e até a próxima aula. Não esqueçam de colocar o certo e eu tô esperando você na escola, tá? Pra gente matar a saudade.